pra você falar em público com eloquência você precisa dominar suas emoções porque o público vai perceber se você estiver inseguro, o público vai perceber se você estiver ansioso agora, controlar as emoções não quer dizer que você não vá se emocionar mas a emoção que você tem é uma emoção que gera conexão com o público, e não uma emoção que passa despreparo amadorismo, tá, então assim controle as suas emoções, mas ao mesmo tempo passe emoção veja a situação de falar em público do ponto de vista do público como é que você quer que o público te veja se coloque no lugar do público, como é que o público tá te vendo, como é que você quer ser visto pelo público, e aí treine treine, treine, treine eu sei que você sabe que pra falar bem em público você precisa treinar, a gente não fica com o abdômen tanquinho porque foi um dia na academia você precisa ir muitos dias na academia, fazer aquele exercício repetido, do jeito certo com o método certo pra você ter o abdômen tanquinho falar em público é a mesma coisa